Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelerac Sport. Você sabe, eu sou o trader Carlos Moro. Acabei de sair aqui de uma produtiva reunião do Taitra, que é o Taiwan Trade Office, a representação comercial do país de Taiwan aqui no Brasil. Estivemos discutindo, tá, como desenvolver fornecedores a partir da tremenda indústria de Taiwan, que é muito próspera, com muitas oportunidades, e o vídeo de hoje é sobre isso. Você quer conhecer um pouco mais sobre as indústrias de Taiwan e como desenvolver fornecedores nesse mercado? Acompanhe esse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito, aproveite agora, se inscreva no canal, curta, compartilhe e semanalmente você vai ter um conteúdo de qualidade para desenvolver negócios, seja você que exporta ou você que importa. Hoje o vídeo é sobre desenvolvimento de fornecedores, importação e vamos contar um pouco de como você faz isso com Taiwan, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo, mais uma videoaula do canal Acelera Export. Você sabe, eu sou o trader Carlos Moura. Nós estamos desenvolvendo uma série de vídeos voltados ao mercado de importações, especificamente ao desenvolvimento de fornecedores. E no conteúdo de hoje nós vamos te ensinar como importar de Taiwan, principalmente o que Taiwan tem para te oferecer. Porque para você desenvolver fornecedores internacionais, você precisa conhecer os países, os mercados. E Taiwan é um dos principais mercados exportadores de tecnologia, principalmente do mundo. E no conteúdo de hoje é sobre isso. Você viu no início do vídeo que eu fiz uma visita ao Taitra, que é o escritório de negócios do governo de Taiwan aqui no Brasil. E eu recebi um material bem interessante, esse material aqui, que é uma visão panorâmica de Taiwan, um material atualizado 2020-2021, super atualizado. Nós estamos em 2021, então está com todas as informações. E eu vou fazer um resumão para você agora, para você aprender. Então, a primeira coisa que você precisa saber é como chama o país. Como você vê aqui na imagem, o país chama República da China, Taiwan. Taiwan pertencia no passado à China, a China continental. Mas eles tiveram a guerra com o Japão e perderam a guerra. E Taiwan ficou sendo administrada pelo Japão até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão cedeu à China. Houve uma guerra civil entre a China continental e Taiwan. Depois dessa guerra, Taiwan teve a emancipação. E daí pra frente, é um país independente, com um regime de democracia. Há eleições semelhantes, como você tem aqui no Brasil. E o poder se renova a cada período legislativo. Já é diferente do sistema da China continental, que é uma república socialista. Tá certo? É outro tipo de regime político. Mas o detalhe aqui é o comércio. E agora nós vamos ver. Então, a primeira coisa que você precisa saber é onde é que está Taiwan. Como você vê aqui no mapa do lado, Taiwan está muito próximo, né? Está na costa leste, né? Do lado da China, perto do porto de Ningbo, da China. Está perto de Hong Kong também, pra você se localizar. E, obviamente, pela proximidade, quais são os maiores parceiros comerciais de Taiwan? A própria China, tá? Porque oficialmente eles não estão em guerra, apesar dos distúrbios que acontecem aqui e acolá. O Japão e os Estados Unidos. O Brasil também faz bastante negócio com Taiwan, mas está muito aquém dos três primeiros, que é o Japão, a China e os Estados Unidos. Tá certo? Muito bem. População, pessoal. Dados de 2019, tá? É 23,6 milhões de habitantes. É uma população relativamente pequena, tá? Semelhante à Holanda e outros países desse tipo. Mas o PIB é muito alto. Eles produzem 611 bilhões de dólares por ano. E o PIB per capita é de quase 26 mil dólares. É maior do que o da Coreia e do Japão em PIB per capita. Olha que coisa. E muito maior, obviamente, do que a própria China, tá certo? Então, um país rico. É um país muito rico. Só que olha o detalhe. Décimo sétimo maior exportador do mundo. Olha que coisa. E o décimo sétimo maior importador do mundo. E outro número interessante que você tá vendo aqui do lado, tá? 36% da produção vem da indústria. Ou seja, o produto interno bruto ligado à indústria é quase 40%. O Brasil, por exemplo, é 11%. Menos de 11%. Hoje tá menos de 10%. O Brasil tá sofrendo desindustrialização. Já a Taiwan, não. Tá crescendo, né? E agora vamos ver dados interessantes sobre a indústria. Então, eles são o número 1 do mundo em vários produtos. Então, primeiro, a fabricação personalizada, tá? De circuitos integrados, que é Integrated Circuits, tá? IC, mas são os circuitos integrados, os semicondutores, né? Eles têm 71% da produção mundial, né? E do mercado, obviamente. Teste e embalagem dos circuitos integrados. Quase 50%. 48,7%. Tiorela, que são as algas verdes unicelulares, né? Eles produzem 903 toneladas, né? 45% da produção mundial. Bicicletas de qualidade. Eu, que adoro bicicleta. Olha aí, o sonho é comprar uma... Importar uma bicicleta de Taiwan, que são de altíssima qualidade. Inclusive, tem uma feira só de bicicleta. Eles produzem aí, ó... 28,6% da cota global. Lâminas de silício, 21%. Então, você vê, ó... Eles são o número 1 em vários tipos de produtos. Agora, e número 2? Onde eles são o número 2 do mundo? Dispositivos de navegação portáteis, os GPSs. 42%, né? Substratos de circuitos integrados, 23%. Pequenos e médios painéis de LCD, 20% da cota mundial, da produção mundial. Projeto e design de circuitos integrados. Porque eles fazem muita produção customizada. Intel é um grande consumidor e outros players, né? Do mundo. Eles têm quase 19%. Folha de cobre eletrodepositada, 15%. Placas de circuito impresso, 11%. Então, você vê que Taiwan realmente tem uma tecnologia de ponta. Agora, eles têm seis indústrias, tá? Que são estratégicas para o país. Primeiro, a indústria digital e da informação. Informática, a indústria 4.0, tá? Então, a cibersegurança e proteção também é outra indústria muito importante para eles. Porque hoje a gente vive num mundo de invasões digitais de todo tipo. E eles produzem softwares especializados para poder reduzir esse risco e proteger os sistemas, né? Tecnologia médica e biotecnologia também é a terceira mais importante indústria para o país. É a indústria estratégica. Depois, ó, energia verde e renovável, tá? Eles estão focados nisso, em produzir hoje, tá? De forma sustentável, porque eles ainda usam muito carvão e estão mudando essa matriz energética. Depois, defesa nacional, tá? E estratégica. Então, a indústria bélica é muito importante para proteger o país, já que eles vivem constante atenção em relação à China, que considera Taiwan uma propriedade sua. Eles querem mudar o regime político, então existe toda uma disputa geopolítica, mas o nosso assunto aqui é business, né? Tá certo? E a sexta maior indústria para Taiwan é a indústria de estoques estratégicos. Como é importante, né? Nessa pandemia, quanto produto faltou, continua faltando. Taiwan pensa nisso. Então, um país que tem realmente uma inteligência, um planejamento estratégico muito importante. Muito bem, pessoal. Agora, para a gente ir finalizando esse conteúdo de hoje, tá? Vamos falar das principais feiras internacionais. Antes da pandemia, eles recebiam mais de 2 milhões de visitantes em suas feiras anualmente, tá certo? Quais são as principais? São muitas feiras. Inclusive, você depois... Eu vou passar o website do Taitra para que você possa pedir o calendário atualizado. Mas eu pontuei 6 importantes. Então, primeiro, Taipei Cycle, que aí você tem motocicletas, bicicletas, tudo isso. A segunda importante, Taispu, que é a de Sports Goods, né? Então, tudo que é material esportivo, essa feira acontece em março. Depois, a Taipei AMPA, que é de autoparte, autopeças, tá? Ela acontece em abril. Depois, você tem a Autotronics, que são componentes eletrônicos para automóveis. Acontece em abril também. Depois, você tem a Wood Taiwan. Todos esses equipamentos para produção de madeira e também móveis. Tem uma feira especializada que acontece no final de abril para início de maio. E depois, eu pontuei aqui a Food Taipei para quem quer tanto comprar como exportar. Inclusive, o Mr. Xiang, que nos recebeu no Taitra, ele recomendou nós que também buscamos esse mercado de exportação do agrobusiness, participar dessa feira. Atualmente, para você participar de uma feira de Taiwan, você tem que fazer uma quarentena de 14 dias em função da Covid, o que fica um pouco difícil. E o Brasil, para a gente poder ter acesso, tem um pavilhão, tá? Nas principais feiras que acontecem lá em Taiwan, o Itamaraty providencia um stand Brasil com valores subsidiados para que você possa realmente participar, tá certo? Mas, está acontecendo também essas feiras de forma virtual também, de forma híbrida, que ele chama, tá certo? Então, pessoal, para a gente concluir, se você quer mais informações, procure o Taitra, tá? O link vai estar aqui no campo de descrição desse vídeo, que é Brasil com Z ponto taiwanetrade.com barra home. Vai ter o link aqui e você vai poder pedir informações, conhecer as feiras, ter mais informações detalhadas desse mercado, porque você precisa ter conteúdo para poder desenvolver os seus fornecedores, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, dá teu like agora, aperta o dedinho aqui, deixa teus comentários, compartilha com parceiros, amigos, quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E na próxima semana, mais um conteúdo, mais uma videoaula do canal Acelera Export, sempre com qualidade para você que quer importar ou exportar, tá bom? Um abraço, sucesso a todos, nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho